Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui no canal. Na verdade eu já fiz uma série parecida, mas eu não terminei, que era sobre Git e GitHub. E eu vou começar a fazer uma agora, mostrando para vocês como fazer para começar a contribuir com projetos de código aberto, usando o Git e o GitLab. O GitLab é um servidor de repositórios Git, esse que está aparecendo aqui na tela para vocês. Aqui vocês podem colocar o código dos seus projetos, pode ser público, privado, e outras pessoas têm a possibilidade de ver o seu código e contribuir com ele. O Git é uma ferramenta de versionamento, eu não vou entrar em coisas técnicas, eu não vou explicar para vocês tudinho sobre o que é Git, tem muitos cursos por aí sobre Git, e é bom que vocês tenham uma pequena noção do Git para acompanhar essa série que eu vou fazer, porque ela não é um curso de Git, apesar de eu falar algumas coisas sobre o Git, as coisas que eu vou usar aqui, mas é bom que vocês tenham uma noção. E aí tem um guia prático aqui, tem tutoriais em português, em inglês, outros idiomas, tem um curso do Guanabara que está começando agora também, eu vou deixar uns links aí na descrição, e leiam a descrição, por favor, vai ter bastante coisa lá. Enfim, eu vou falar sobre o Forking Workflow, que é um fluxo de trabalho que a gente costuma usar para contribuir em projetos de código aberto. E eu vou usar esse projeto do Blau Araújo, do canal Debian XP, ele fez um projeto chamado Debian Scripts, que na verdade é um projeto pessoal dele, que ele criou uns scripts para fazer pós-instalação do Debian dele, e o pessoal da comunidade gostou, e ele disponibilizou para o pessoal baixar, melhorar para eles, e cada um usar da sua forma, né? E o que esse projeto faz? Esses scripts fazem, né? Eles instalam ambientes desktop, depois da instalação mínima do Debian, instalam listas de programas que você pode selecionar no menu, não vou entrar em muitos detalhes do projeto, porque o foco mesmo não é o projeto em si, poderia ser qualquer outro projeto de um site, poderia ser um sistema web, qualquer coisa. Eu escolhi esse projeto porque eu estou gostando bastante dele, e como ele fez para o i3wm, está fazendo para o Xfce, para o Openbox, tem uns colegas que vão fazer para o MAT, eu vou fazer a parte do Gnome desktop, e vou contribuir aqui nesse projeto. Então, eu achei que é um projeto legal para mostrar para vocês. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar já o... o que é esse fluxo de trabalho do Fork e Merge Request. Bom, eu não sou tão bom assim para fazer diagramas, mas aqui tem um pequeno diagrama que eu vou explicar rapidamente como funciona esse fluxo de trabalho do Fork e do Merge Request. No GitHub eles chamam de Pull Request, no GitLab chamam de Merge Request, mas é a mesma coisa. Eu estou escrevendo uma série de artigos sobre isso no meu blog, vou deixar o link aí também. E lá está explicado passo a passo em texto, então tem mais coisas do que eu vou falar aqui agora. Eu tenho o projeto... sigam o cursor aqui do meu mouse, tá? Eu tenho o projeto Upstream. O que é Upstream? Upstream é o nome que a gente costuma dar para o repositório do mantenedor do projeto original. No caso, é o Blau Araújo. Ele tem lá no GitLab, ele tem o repositório Debian Scripts, então eu vou chamar esse repositório dele que está lá na web, no GitLab, eu vou chamar de Upstream. A minha cópia do projeto dele, eu vou chamar de Fork, que é isso que ele é, na verdade, né? Fork é uma bifurcação. Você tem um projeto, e aí você cria uma bifurcação daquele projeto, você começa a trabalhar fora do projeto original, em algumas mudanças, e você pode enviar aquelas mudanças para o projeto original ou não, ou você pode seguir outro caminho. Por isso que é uma bifurcação. Então, você tem uma linha que está seguindo, uma linha do tempo que está seguindo no Upstream, que é o projeto original, você faz uma cópia dele para o seu servidor e começa a trabalhar nessa cópia e não interfere no original. Então, vamos lá. Lá no meu artigo, eu listei uns passos, são... Eu estou lendo aqui enquanto eu estou falando para vocês. São nove passos. E esses nove passos eu explico o que faz cada passo, mas aqui, bem resumidamente, eu vou fazer um Fork desse projeto Upstream do Blau. Aí tem a setinha aqui, né? Eu faço o Fork, e aí eu vou ter um repositório igualzinho esse dele aqui, só que na minha conta do GitLab. Depois de fazer esse Fork, eu venho aqui para baixo, para esse outro cilindro aqui, é a minha máquina local, o computador que eu estou trabalhando aqui no momento. Eu vou fazer um clone do meu repositório remoto lá, do meu Fork. Vou fazer um clone para a minha máquina local. E aqui na minha máquina local, eu vou fazer as alterações necessárias. Vou testar, vou ver se o Gnome Desktop sobe direitinho na máquina virtual aqui. Quando isso tudo estiver funcionando, eu vou subir essas alterações para o meu Fork. Eu não vou mexer com o código do Blau por enquanto. Vou subir aqui para o meu Fork, e a gente chama isso de Push. Eu vou fazer o Push das minhas alterações aqui para o meu Fork. E com esse código aqui no meu Fork, lá na minha conta do GitLab, eu vou enviar uma Merge Request para o Blau. O que é a Merge Request? É um pedido para que ele verifique aquela alteração que eu fiz e para ver se ele acha bom ou não fundir esse meu código com o projeto dele. Fazer o Merge é uma fusão. Então, se ele quer aplicar as alterações que eu fiz no projeto, no projeto original ou não. Caso ele aceite, esse meu código que eu fiz e enviei no Merge Request, vai para o projeto dele. E aí o projeto dele fica com as minhas alterações, tudo registrado lá quem contribuiu. E caso ele aprove, eu faço um FET disso aqui para atualizar o meu código da máquina local. E aí, com a minha máquina local atualizada com o código que o mantenedor, no caso, o Blau Araújo, aceitou lá e colocou o meu código, eu pego isso que está na minha máquina local e faço novamente um Push das alterações para o meu fork. Aí o meu fork vai ficar exatamente com o mesmo código do upstream. A menos que outras pessoas estejam contribuindo. Enfim, isso é bem resumido. Isso pode ter ramificações gigantes, e a gente usa o Git justamente para gerenciar conflitos, caso mais pessoas mexam no mesmo arquivo, mas isso é assunto para outra hora. Então, resumidamente, é isso. Eu faço uma cópia do projeto dele para o meu servidor, faço o clone desse meu servidor para a minha máquina local, altero o que eu preciso, mando lá para o meu servidor. Depois de mandar para o meu servidor, eu faço a requisição para o Blau aceitar as alterações no projeto dele também. E ele aceitando, eu baixo para a minha máquina novamente e atualizo o meu fork. Eu espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, vai ficando mais claro conforme eu for mostrando para vocês aqui na tela. Beleza, eu estou aqui na página do projeto do Blau. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que criar uma conta no GitLab. Isso está na parte 2 dos meus artigos lá no blog, que eu também vou deixar o link. E aí, para fazer isso, eu tenho que cumprir uns requisitos. Eu estou usando o Debian aqui e eu vou mostrar para vocês como fazer no Debian e derivados. Isso inclui o Ubuntu, o Linux Mint e todas as centenas de derivados que tem aí. E como que faz no Fedora. Caso você esteja usando o Windows, aí vocês procurem pelo Git for Windows. Tem o link lá no meu artigo também. Eu sei que funciona porque eu tenho colegas que usam, mas eu mesmo não sei. Eu nunca abri. Eu não uso o Windows há, sei lá, 12 anos. Então, vamos lá. Aqui no Debian, sudo apt install git. Eu já tenho ele instalado aqui. Se você por acaso estiver no Fedora, sudo tnf install git. Tá? É isso que precisa para a gente começar. Depois de instalar o Git, você vem aqui no GitLab. Se você não tiver a conta ainda, você clica aqui no sign in register. Se você tiver a conta, você vai fazer o login. Eu tenho a conta. Posso fazer o login aqui. Se você não tiver uma conta, você faz o registro agora. Então, você clica aqui no register now. E aqui você preenche seu primeiro nome, seu sobrenome, o nome de usuário que você quer usar aqui, o seu e-mail, sua senha, aceita os termos de serviço e a política de privacidade. E aí você diz se quer ou não receber atualizações do GitLab via e-mail. Checa o recapit aqui para provar que você não é um robô. E clica no register. Ou, então, você pode fazer isso com a sua conta Google, com a sua conta GitHub, Twitter, Bitbucket ou Salesforce. Como eu já tenho a minha conta, eu vou fazer o meu login. Isso tudo que eu estou mostrando aqui tem nos artigos e no blog. está mais completo do que aqui no vídeo, tá? É que para o pessoal que vem primeiro no vídeo, eu recomendo veja o vídeo aqui, mas vá lá e veja o texto. Lá tem comandos para vocês copiarem e tudo mais, tá? Então, beleza. Eu já fiz o fork desse projeto também, mas se eu não tivesse feito, eu viria aqui, clicaria nesse botão fork aqui no canto superior direito. e aqui, como eu tenho duas contas, eu posso escolher uma conta para fazer o fork dele. Eu vou clicar aqui no doc livre BR e aí ele vai fazer o fork. Eu já fiz lá no Leandro Ramos, mas depois de eu fazer esse fork aqui, eu vou continuar o trabalho lá no Leandro Ramos, mas eu estou mostrando para vocês como funciona. Ele mostra que está em progresso ali, né? Beleza. Ele foi bifurcado, forcado é estranho falar assim, né? Mas ele fez o fork com sucesso. E aqui ele me mostra, eu estou na minha na minha conta doc livre BR, que é uma organização que a gente tem aqui no projeto Debian Scripts. Eu não estou mais no Blau Araújo barra Debian Scripts, como vocês podem ver aqui na barra de endereço. Eu não estou mais no meu. Eu não estou mais no do Blau, agora eu estou no meu, tá? Só que ele me informa aqui embaixo que esse projeto foi forcado do Blau Araújo barra Debian Scripts. Então, agora eu tenho uma cópia do projeto do Blau aqui no meu servidor. Só que eu vou mudar o endereço aqui em cima para Leandro Ramos para continuar, tá? Eu fiz esse fork lá no doc livre BR só para mostrar ele fazendo o fork para vocês. Então, aqui eu estou no meu repositório. Então, agora eu vou fazer o clone desse meu projeto lá para a minha máquina. Só que antes a gente tem que fazer uma configuração. Tem que configurar a nossa chave SSH para a gente não precisar usar HTTPS para acessar o código aqui. Usando HTTPS a gente tem que ficar fazendo o login pelo terminal. e usando a chave a gente estabelece uma relação de confiança entre a nossa máquina local e o nosso servidor lá do GitLab. Então, eu vou mostrar para vocês a criação dessa chave SSH e como que a gente faz para adicionar ela aqui no GitLab. Beleza. Para criar uma chave SSH eu vou voltar para a minha home aqui que aí fica mais fácil de eu explicar para vocês. Eu vou usar um comando que é o SSH que tem tudo isso lembrando tudo isso tem lá no blog. É mais fácil olhar por lá. Só com esse comando eu já crio uma chave RSA e dá certo também. Só que eu gosto de especificar porque pode ter alguns sistemas que esse SSH que não cria por padrão com o algoritmo RSA. Eu gosto de colocar o meu e-mail com esse parâmetro menos C aqui. Então, eu vou colocar leandroramos arroba debxp.org E aí, se eu der enter aqui ele vai me dizer que está gerando um par de chaves pública e privada e ele me avisa que ele vai criar aqui na minha home barra home barra leandro na pasta .ssh e o nome do arquivo vai ser id underline RSA. Como é um par ele cria o id underline RSA que é a nossa chave privada e o id underline RSA .pub que é a nossa chave pública. Nesse passo aqui você pode colocar outro nome se você quiser você pode outro caminho barra home barra leandro por exemplo barra .ssh barra outro nome O que ele vai fazer? Ele vai criar uma chave chamada outro nome que é a privada e uma outro nome .pub que é a chave pública eu vou dar enter aqui aqui ele pergunta se você quer criar uma frase secreta para proteger essa chave aí quando você for usar a chave você tem que digitar a frase secreta isso é opcional se você quiser que fique mais seguro você cria uma chave eu vou criar a senha aqui porque eu estou só mostrando para vocês a mesma frase de novo eu só dou enter de novo aí eu vou mostrar para vocês onde ficou esse arquivo com o comando cat que é para mostrar na tela mas poderia ser no editor de texto vou lá na pasta .ssh aí lá dentro eu tenho os arquivos idrsa idrsa.pub que eu já tinha antes e aqui o outro nome e o outro nome .pub tá essa é uma das formas de você criar com o nome personalizado eu vou mostrar ó outro nome .pub essa chave começa com ssh traço rsa e aí no caso termina com meu e-mail porque eu identifiquei lá né e agora eu vou mostrar outra forma de fazer com o nome de arquivo só que você passando por parâmetro no comando sem ser pelo terminal interativo que ele cria quando você usa o comando sshkgen sshkgen vou fazer da mesma forma ó "-trsa-c leandroramos arroba debxp.org e aqui eu vou colocar um parâmetro "-f e vou colocar o nome do arquivo dentro da minha home eu tenho uma pasta chamada minhas chaves eu criei agora só pra mostrar pra vocês porque eu deixo lá na ponta ssh mesmo tá mas só pra exemplificar então eu vou colocar aqui debxp aí ele vai criar com esse nome debxp dentro de outra pasta vou dar enter aqui ó vou deixar sem frase secreta também aí se eu der o mesmo cat aqui na pasta minhas chaves debxp .pub ele vai mostrar outra chave pública que ele criou com o rsa com meu e-mail e aí eu vou pegar essa essa chave aqui vou copiar ela pode ser aqui pelo terminal mesmo ou se você não tiver intimidade com o terminal quiser fazer de outra forma você pode abrir um editor de texto por exemplo o dini minhas chaves debxp.pub aí ele vai abrir a chave aqui no editor dini que é a mesma coisa praticamente para mim né que eu estou acostumado com o terminal então você dá um ctrl a aqui ó seleciona tudo copia aí tem que ir lá no no git lab aí você vem aqui no canto superior direito vai ter a sua foto se você tiver colocado alguma foto ele usa se eu não me engano ele usa o gravatar aí como eu tenho esse e-mail gravado no gravatar ele põe a minha fotinha aqui eu clico aqui nessa minha foto no meu ícone do usuário né venho nos settings que é de configurações e aqui do lado esquerdo vai ter ssh keys então eu vou gravar essa chave aqui ó aqui tem a chave você clica no campo de texto e cola aqui ó opa mandei copiar tá beleza coloquei ali a chave dou um título pra ela aqui vou colocar deb xp e aí eu clico em add key com isso eu adicionei uma chave ssh pra poder estabelecer uma relação de confiança com esse servidor tá agora eu vou fazer o seguinte eu vou apagar um arquivo aqui pra mostrar uma coisa que eu já tenho pronto mas eu vou apagar .ssh barra ignorem essa parte aqui tá eu tô apagando esse arquivo só pra mostrar pra vocês o que é essa relação de confiança entre um servidor e outro beleza adicionei a minha chave ssh lá no lá no gitlab então eu vou fazer o seguinte ó pra testar isso eu vou usar o comando ssh menos t maiúsculo git arroba gitlab ponto com ele vai me perguntar ó se essa fingerprint aqui como se fosse uma digital né se eu quero continuar conectando com essa chave se eu confio nela eu vou escrever yes aqui beleza ele adicionou e já me deu as boas-vindas aqui ó bem-vindo ao gitlab Leandro Ramos beleza então foi uma outra etapa aqui então agora a gente já pode baixar e subir código aqui pro nosso repositório pra nossa conta do gitlab usando essa chave ssh agora o próximo passo é fazer o clone da minha cópia deixa eu colocar aqui no meu projeto de novo leandro ramos barra debinscripts então eu vou fazer um clone dessa minha cópia do projeto original lá pra lá não aqui pra minha máquina de trabalho então eu vou lá pra pasta onde eu costumo fazer as coisas aí vocês vão pra pasta de preferência de vocês aí pode ser na home qualquer lugar mas é na sua pasta de preferência você vai fazer o clone eu vou usar o comando git clone vou colocar vou colocar um endereço aqui como eu sei de core né não mas não vou digitar não vou mostrar pra vocês um jeito sem precisar digitar não façam isso no upstream no repositório original do projeto façam isso no fork de vocês tá e eu falo no projeto assim de forma genérica porque isso não serve só pra esse projeto aqui pra qualquer projeto que vocês forem fazer contribuir no gitlab no github no bitbucket no notabug qualquer lugar que seja um servidor de repositórios git eu vou clicar nesse botão clone aqui ó e vou no clone with ssh e vou clicar nesse botãozinho aqui ó que é copy url ele copiou aí eu vou pro terminal de novo e vou colar aqui ó git clone né vou colar aquele endereço com isso ele vai criar uma pasta chamada debian scripts dentro dessa pasta debxp que é onde eu coloco as coisas referentes ao debxp vou dar enter aqui beleza ele fez o clone agora com o clone feito eu vou entrar lá naquela pasta e aí eu tô aqui na na pasta vou dar um ls-la aqui ele me mostra os arquivos que tem lá no projeto uma coisa que a gente tem que fazer aqui é lidar com os remotos ó se eu der o comando git remote ele vai me mostrar que eu tenho um origin o que que é esse origin esse origin ele é o meu o meu fork lá no git lab então eu vou usar o comando git remote menos menos v de verboso para mostrar melhor para vocês o origin é o git arroba git lab ponto com dois pontos leandro ramos barra debinscripts ponto git ele usa a mesma url para o fat e para o push o fat é quando eu quiser baixar código de lá para poder atualizar o meu código daqui ver se tem atualizações né e o push é o que ele usa para subir código da minha máquina lá para o meu fork só que aqui eu preciso adicionar o vocês se lembram que quando eu mostrei aquele pdf com aquele diagrama eu falei que quando o mantenedor do projeto original aceitar as minhas alterações e quando ele fizer o merge eu vou fazer um fat do repositório dele para minha máquina local para fazer isso eu preciso adicionar o remoto dele aqui no meu git da máquina local como que eu faço isso git deixa eu dar enter aqui para não ficar no topo da tela git remote add essas coisas desses comandos git a gente vai usando vários e aí quando você não tem uma certa noção do git você acaba usando e acaba decorando algumas coisas mas é é muito bom vocês fazerem aquele guia prático ou algum outro cursinho de git alguma coisa para vocês terem uma noção mais clara do que estão fazendo então git remote add eu coloco o nome desse remoto que eu vou cadastrar eu posso colocar aqui qualquer coisa esse nome pode ser qualquer coisa mas eu vou chamar de opstream por conveniência conveniência ou convenção eu sei que o opstream é o repositório do Blau Araújo ou em outros projetos eu sei que o opstream é o projeto original do mantenedor original então eu vou dar o nome de opstream por causa disso aí eu vou colar aquela url que eu tinha copiado só que aqui no lugar do Leandro Ramos eu vou colocar o Blau Araújo e aí vocês coloquem a url do projeto original que vocês estiverem trabalhando porque isso não serve só para esse projeto lembrando adicionei eu falo bastante esse vídeo vai ficar longo então agora se eu der só git remote ele vai mostrar origin e opstream se eu der o git remote menos v ele vai mostrar o que é o opstream o opstream é o Blau Araújo barra devinscripts a mesma coisa tá então beleza eu já tenho os meus remotos cadastrados para poder subir ou baixar código de lá agora a gente tem que cadastrar tem que configurar aliás o nosso usuário aqui no git você pode configurar isso só para o seu projeto atual ou pode configurar isso de maneira global para qualquer projeto git que use git que você for fazer na sua máquina tá eu prefiro fazer global porque eu sempre uso a mesma coisa então é git config menos menos global aí user se você não colocar global ele vai colocar essas informações dentro da pasta desse projeto colocando global ele vai colocar na pasta do git do que serve para para todos os seus projetos na sua home na sua home tem um ponto git deixa eu só ver se eu não estou falando besteira aqui ls util significa barra home barra leandro tá ponto git config eu só dei o ls tem que dar um cat para mostrar ele então eu já criei aqui o user tá vendo aí tem várias configurações tem o editor por exemplo se eu quiser cadastrar o editor eu coloco o vin ou o nano mas depois a gente vai ver isso enfim se eu colocar global ele coloca nesse arquivo na minha home se eu não colocar global ele vai colocar só nesse projeto então eu vou fazer sim o global para vocês verem git config user ponto name usar umas aspas aqui porque tem duas palavras leandro ramos git config user ponto e-mail aqui não precisa de aspas porque é uma palavra só mas se quiser padronizar pode colocar aspas também tá debxp.org eu vou dar enter aqui aí se eu der um ls menos la aqui deixa eu ver no ponto git cat ponto git isso aqui tá dentro da pasta do projeto barra config e aí aqui eu tenho o user e o e-mail ou seja sem o parâmetro menos menos global ele faz dentro da pasta do projeto com menos menos global ele faz na home do seu usuário para que aquilo sirva para todos os projetos que você for trabalhar tá e aí eu posso alterar isso aqui vou tirar porque como eu já tenho global eu não preciso tá vim ponto git config é só editar o texto aqui mesmo e apagar o user e já era tá vendo que aqui ele grava remote origin branch master o remote upstream ele grava tudo nesse arquivo de configuração mas isso não é importante agora então beleza só recapitulando aqui ó git config user ponto vou usar o e-mail como exemplo vocês colocam global se quiserem que isso fique na home de vocês tá beleza passando para a próxima etapa a próxima etapa é editar os arquivos do projeto e fazer as suas alterações eu posso fazer isso aqui o meu terminal mostra esse master o que é esse master é o ramo que eu estou do projeto um projeto git ele tem vários pode ter vários ramos no caso aqui nesse meu eu só tenho o master se eu der o comando git branch ele vai mostrar que eu só tenho o master e o que é o ramo o ramo o próprio nome disso ele é exatamente um ramo eu estou indo numa linha do tempo o projeto tem uma linha do tempo eu estou fazendo as coisas no ramo master e agora eu vou implementar uma nova funcionalidade nesse projeto qual que é essa nova funcionalidade nesse caso é adicionar a receita para a instalação do gnome desktop nesse debian scripts então eu crio um novo ramo ou branch eu crio esse novo ramo com outro nome e eu vou começar eu vou fazer eu vou ramificar a linha do tempo e vou trabalhar num outro lugar num outro galho sem alterar o código do master caso dê alguma coisa errada eu resolvo ali e o master vai estar intacto ainda deixa eu mostrar aqui na prática para vocês git checkout mais um comando que é bom vocês saberem git checkout menos b que ele vai criar um novo branch e eu vou dar o nome para ele de gnome desktop que é a funcionalidade que eu quero implementar durante o desenvolvimento aqui ó ele avisa que trocou para um novo branch chamado gnome desktop e agora aqui no meu terminal tem gnome desktop no terminal de vocês se vocês não tiverem isso configurado não vai aparecer aqui eu uso uma ferramenta chamada oh my zsh se quiserem dar uma pesquisada ele mostra para quem usa o bash também tem o oh my bash ou ainda tem configurações manuais que você pode fazer para que ele mostre o branch do git no seu terminal eu vou fazer um videozinho disso e um post lá no blog também explicando isso mas por enquanto só vocês saberem que ele mostra aqui no meu terminal em que branch que eu estou isso facilita muito a minha vida aí se eu der de novo o comando git branch ele vai me mostrar que eu tenho o master e o gnome desktop e ele deixa um asterisco aqui ó no gnome desktop que é para avisar onde eu estou no momento ou seja eu saí do ramo master e fui para o ramo gnome desktop vou trabalhar agora nesse ramo gnome desktop até a hora que eu fizer a merge request lá para o blau quando ele aceitar eu vou baixar esse código aliás quando ele aceitar eu vou fazer o merge desse meu branch gnome desktop para o master para juntar o código de novo no master vou baixar o código do projeto do blau de novo e vou fundir também no meu master para o meu master ficar igual ao master que está lá no projeto original eu sei que é muita informação no momento mas depois isso vai ficar mais claro e agora com isso aqui pronto eu já posso começar a editar os arquivos do projeto então façam isso no editor que vocês quiserem eu gosto de usar o vinho o dine gosto de usar é no momento eu estou usando só esses dois então eu posso pegar aqui por exemplo mainmenu.sh e começar a alterar ele ou criar novos arquivos aqui mas enfim esse vídeo vai ficar por aqui para ele não ficar muito grande aí eu vou fazer mais um vídeo mostrando as alterações que eu estou fazendo e os testes que eu vou fazer na máquina virtual e aí num terceiro vídeo eu vou mostrar o processo de fazer a merge request para o blau e depois num quarto vídeo depois que ele aceitar esse merge request como que eu vou atualizar o meu código da máquina local tá então eu vou ficar por aqui eu sei que vocês vão querer ver o resto né mas é eu ainda estou fazendo esse código para poder implementar o gnome desktop no script dele assim que esse código estiver pronto eu venho mostro o código para vocês e mostro subindo lá e fazendo o merge request tá então é isso pessoal muito obrigado um grande abraço e até logo valeu e aí e aí